Música Olha o Juninho, cobrou pra boca do gol, desviou! Gol! É do tricolor, Tinga! Tinga apareceu na primeira trave, ainda houve o desvio ali, também do Wellington Paulista, vamos ver, houve o primeiro desvio e o Wellington Paulista também pelo meio, o Paulista me parece que deve até dar o gol pra ele, né? Houve o desvio do Tinga, também no meio ali pro Paulista, o fato é que a torcida leonina pode comemorar ouvindo a Virgínia, o Leão marca primeiro, sai na frente do Clássico, o rugido do Leão tá forte no gol do Leão! Disposto, pra cima, olha o escanteio! Olha o escanteio, cabra da sobra, Yuri César! Golaço! Gol! Gol! Aço! É do tricolor de aço! Gol! O Julião, o escanteio cobrado pelo Juninho, houve um toque ali do David, a bola sofreu pra Yuri César, o chutaço pro gol, não deu pra um perna do Brás, vibra a torcida do Leão, ouvindo a Virgínia, no canal do YouTube da Virgínia, a live no Facebook, as emissoras que nos retransmitem, o Leão faz o segundo, e que pintura gol! Yuri César, quatro jogos com a cabeça do tricolor, e marca mais um! O Rick domina, passou a Alisson, o Rick tentou cruzar, meio do de cabeça! Bergson, gol! É do Albinegro, o mais famoso do Nordeste Brasileiro! Cruzamento com três dedos! Rick cruzou perfeito, três dedos na bola! Ela encontrou a cabeça do Bergson, Bergson, diminui pra equipe do Ceará, tiro zero do placar para o Albinegro, o paraense Bergson de cabeça! Mas na jogada, o cruzamento do Rick foi espetacular com três dedos na cabeça do Bergson, diminui o Albinegro! Tchau! Tchau! Tchau!